Vila Santa Bárbara, zona leste da capital. Pelo menos 30 mil famílias estão vivendo um drama, a falta d'água na comunidade. Olha só os moradores, precisam pegar água muito distante aqui em hortas da região, hortas da prefeitura. Ou uma senhora que tem uma chacra aqui na região, que está também se comovendo aí com o drama dessas famílias e está cedendo água. O senhor Raimundo é o presidente do bairro. Hoje completam 15 dias sem uma gota d'água na torneira. Isso é verdade, Juvenal. É uma decepção muito grande para nós. E o que a gente quer é que as autoridades máximas, o senhor prefeito, como ele conhece essa região aqui, nos ajude. Nós estamos com 15 dias hoje sem água, para nada. Sabe o que é para nada? Um monte de roupa suja, os restaurantes que tem aí estão deixando de fazer comida porque não tem água. Então nós estamos com 15 dias hoje, não tem água para nós. Queria que alguém providenciasse essa rede aqui da Avenida São Miguel, essa rede de água aqui. Tem um problema muito sério, que todos os anos nesse período falta água. Nós temos 15 anos que mora aqui. Durante esses 15 anos só vem água duas horas da madrugada na nossa torneira. E nesse período é pior, que nós estamos com 15 sem água diretamente, sem nenhum farelo. Aqui o senhor Raimundo falando em nome da comunidade, moradoras e moradores aqui, gente. Os baldes estão com esses baldes exatamente, pegam o carro de mão, levam na cabeça. Enfim, em pleno século XXI ainda estamos na lata d'água na cabeça, tem até música. Quer dizer, o senhor é morador aqui também, está vivendo esse drama, trabalha o dia inteiro, a noite que precisa descansar, dormir, tem que ficar acordado, o senhor ou a esposa, para poder colher um pouco d'água. Isso nem mais está acontecendo, porque nem de madrugada está vindo mais. É, primeiro ainda vim aqui de madrugada, duas horas, mas aí uma meia-horizinha, não vem mais nunca. E só está vindo estalão de água, né? E é uma região populosa, de mais de 30 mil famílias? Mais de 30 mil. E só vem o estalão, a gente tem que pagar, né? Porque fica só soprando aí. O ar diz que não conta, mas conta sim. Não, mas para botar borracharia, não precisar nem de compressor, né? Exatamente. Fica soprando igual uma jiboia, só na torneira mesmo, mas água que é boa não tem. O nome do senhor? Miguel. Juvenal é a pior coisa, a maior tristeza é quando a gente vai dormir sem água, acorda aqui, olha para dentro da manila, olha para a torneira e não vê um pingo d'água. É a maior tristeza da vontade de a gente chorar, da vontade de a gente se desesperar. É horrível aqui, a gente mora dentro da cidade, mas é pior do que no interior, porque no interior tudo é abastecido com água lá, lá todo mundo tem água à vontade, aqui não. A população está vivendo um drama aqui? Um drama, o pior drama da vida é você viver sem água, é um desespero, a gente fica desesperada. E além da gente não ter água, a gente está passando sono, a gente não dorme de noite, passa a noite olhando, vê se vem um pouquinho de água para encher as vaziazinhas para cozinhar. Tá certo, o nome dessa aí, o nome dessa moradora, do Raimundo, enfim, de todos os moradores, vamos entrar numa residência aqui para mostrar a torneira. Ó, a gente abre aqui, gente, ó, abre aqui, ó o que que sai, um talão, tá vendo? Ó, aqui era para sair água, né? Ó, seca, 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 aqui tem um talão do senhor, vamos ver o nome dele aqui, né? O senhor Pedro Oliveira Silva, ó, aqui tem o outro aqui, dessa residência, o senhor Miguel, que é o proprietário dessa casa, isso aqui é do vizinho. Mas olha só, vem talão, ó, tem nada, isso aqui está todo o tempo assim, não adianta, ó, tem absolutamente nada. Infelizmente a situação é essa aqui na Vila Santa Bárbara, falta saneamento, falta segurança, falta água, está difícil viver por aqui, né? A população não aguenta mais, população maravilhosa e populosa, mas não aguenta tanto descaso, principalmente com uma coisa que não pode faltar em lugar nenhum do mundo, ninguém vive sem água e aqui está acontecendo isso, lamentavelmente.